Eu vou ser vergonha seu antes da gente namorar Cê tem certeza que quer terminar? Cê tem certeza que quer terminar? Cê sabe de onde eu vim, pra onde vou voltar? Cê tem certeza que quer terminar? Cê tem certeza que quer terminar? É que com você eu quieto, se você não presto Vai ser barra pesada ver o seu nego na farra e no chaveto Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai daí pra ver Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai daí pra ver Você me conheceu antes da gente namorar Cê tem certeza que quer terminar? Cê tem certeza que quer terminar? É que com você eu quieto, sem você não presto Vai ser barra pesada ver o seu nego na farra e no chaveto Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai daí pra ver Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem, quem sofre é você Se der liberdade eu rodo toda essa cidade Beijo boca, tiro roupa, vai daí pra ver Agariu pra ver Agariu pra ver